Senhores conhecem as regras, obedeçam aos meus comandos, lutem com raça, toquem as luvas, retornem. Última luta da noite, última luta da noite sendo agora anunciada pela Ring Girl Cris Lopes. Previsão de 3 rounds de 5 minutos, fechando com os pesos pesados o nosso Jungle Fight 82. Aí na tela pra você, pra você se identificar melhor com os detalhes das luvas na coloração azul Rodrigo Locaute. E com os detalhes das luvas na coloração vermelha, e parte do uniforme predominantemente branco, a outra parte negra, o João Almeida, o seu aniversário. E lembrando que essa categoria o Romão sempre destaca. Um cruzado, um direto, um jab, é locaute na certa, é golpe pesado, é golpe duro. É longe, João Bruno, são atletas que ontem na pesagem, respeitaram o limite dos 100 quilos da categoria. Mas hoje, já reidratados, não todos eles com... O Cop, certamente hoje, está com 150 quilos fácil. Nossa, o Maí ganhou um dia só, não dá pra ganhar tudo isso. Porque é corte de... É... É uma reidratação que eles fazem, né? Não é... Não é brincadeira, não é brincadeira, não. Na verdade, eles não perdem peso, eles cortam peso. E a galera vai à loucura. Vai pra cima o Rodrigo Locaute. Aliás, no nosso scout, está marcado 1,96m e você vê como os dois praticamente ali têm o mesmo estilo de postura, de movimentação. O João Amiga tem uma guardinha bem fechada, bem encostada, bem clássica do boxeador, né? Certamente, por isso, ele faz sparring com o Junior Cigano, que volta e meia se prepara para as suas lutas no CT do Corinthians. Tive a oportunidade de acompanhar uma vez o sparring dele por lá. Aliás, forte abraço para o Junior Cigano, que certamente está na audiência assistindo a luta do seu parceiro, João Amiga. Todo mundo no aguardo da grande volta do Cigano. Sem dúvida. Restando agora, três minutos. Vai na combinação, na trocação. A especialidade do João Almeida, além do Maita, é o boxe. Ele que destacou o jiu-jitsu também, mas é um striker nato. Tenta a movimentação o Rodrigo Locaute. João Almeida faz aquela risadinha. Os dois ali estão curtindo, estão se divertindo. Olha a poupa de direita! Primeiro jab, mas a direita entrou do João Almeida. Responde bem agora com o jabzinho de esquerda. O Rodrigo Locaute. Vai para cima de novo o João. Deu uma desequilibrada. Acertou e vai tentando fugir, sair do raio de ação do Rodrigo Locaute, porque foi com tudo para cima o João. São golpes para definir a luta. Nenhum dos dois está simplesmente procurando a distância, pontuando, marcando, não. São golpes para derrubar, Ivan Boni. Aí trabalha a combinação, terminando com a direita, na linha de cintura do Rodrigo Locaute, tentando mais um golpe. E esses golpes na linha de cintura vão minando o gás. O Rodrigo está bom. Olha só! O Rodrigo Locaute vai castigando o jogo. Olha ainda! Vai castigando a festa de campo. Olha só! Vai tentar colocar o cabra baixo. Que golpe duríssimo que conseguiu o Rodrigo Locaute! Era o que a gente conversava. Atletas muito pesados, muito pante nos golpes. Primeiro golpe mais contundente que entrou já levou o adversário a lona. Que agora tenta dar uma segurada no ímpeto do Rodrigo Locaute para voltar para a luta. Deve estar vendo tudo rodando agora, Ivan Boni. Que golpe duríssimo que colocou agora o Rodrigo Locaute para cima do João Almeida. Balançou e sobreviveu. Você vê ali, ó. Do lado do olho esquerdo, já sangrando. E aí olha o Sandro Souza, viu que não ia dar em nada. Essa falta de ação e mandou seguir a luta do centro da Arena Jungle. O João Almeida que certamente ainda está sentindo. Se o Rodrigo Locaute acreditar, pode ir para cima. O golpe do Rodrigo. O João Almeida está na frente do João Almeida. Toma aí à direita! Outra vez! Agora a vez do João Almeida para cima! Para fechar com chave de ouro! Outra esquerda! Diabuzinho! Joelhada assaltada! A sorte é que não entrou do jeito que o João queria! Mas agora não! É questão do Diabuzinho! Vai na trocação! No gol de pau! Está no chão! Vai para cima! O João Almeida! Para fechar muito bem esse evento! Que regravaldo do Rodrigo! Mateladas duríssimas, Romão! Com o pulo direito! Bate firme! Com vontade! Com força! Vai sobrevivendo! Agora a vez do Rodrigo! Outra vez! A combinação! Direita dura! Todos os dois empregados! Que zague! Acabou! Fim do papo! Fim de lutador! Deu! João! O meio do dancedor do último confronto! Grumado! Que viradanda para você que está bem! Olha que luta aí em Van Bruna! A gente falava do poder de nocaute desses atletas e teve para todos os gostos, né? Os dois não se furtaram da trocação. Parecia que o Rodrigo nocaute levaria essa luta, já que ele realmente abalou o João Almeida com seus golpes, mas o João Almeida manteve a calma na hora da tempestade. Segurou o ímpeto do Rodrigo nocaute e aí, depois que se recuperou, foi a vez dele dar o troco e aí o Rodrigo nocaute aguentou até onde pôde, né? Foi bem guerreiro, aguentou muita coisa. Muitos atletas já teriam pedido a conta há muito tempo, mas ele não. Foi até o final e o Alessandro Souza fez muito bem interromper o combate. Realmente são atletas que têm um punch mortal. Bateu Elone, Van Bruna. Aí você acompanhando de novo e não à toa, ele é espalho do cigano, hein? Por que para ser natural, mas na ponta do queixo? São atletas que acima de tudo vão ter novas oportunidades no Jungle Fight pelo show que deram para o público. Vamos então agora com o Marcos Braga e o anúncio da grande vitória de João Almeida. Vamos agora ao resultado oficial do último combate nessa noite de Jungle Fight 82. Aos 4 minutos e 48 segundos do primeiro round, vitória por nocaute técnico de João Almeida. Tá aí, João Almeida, o vencedor do último confronto dessa noite que reuniu 19 grandes lutas. Aos 4 minutos e 48 segundos do primeiro round, vitória por nocaute.